queria muito bater palma aqui ao vivo pra ela que foi importante, bonito e necessário tudo que ela falou e outra coisa é dizer que a sua blusa é linda eu tenho muito orgulho de ser Vasco, ele era Vasco também, então essa camisa eu hoje gravei um programa que eu tava com essa camisa aí eu ia trocar e falei, não, pera lá como assim, gente live do Gonzaguinho, eu vou tirar minha camisa do Vasco não vou não que lindíssima era Vasco, total super Vasco no escritório lá de casa sabe aqueles bonecos antigos de tricô que o braço ele tinha um vascaíno desse, assim, na estante lá de casa, em BH tipo, super Vascaíno pera aí que entrou tem um tem um uma série de robôs tem uma série de robôs que fica entrando que fica entrando aqui, entendeu? é tudo é tudo é tudo robô tudo robô, olha lá, ó zero seguidores, zero seguindo, zero publicação é tudo robô desse bosta, desse covarde que ele fica gastando esse dinheiro gringo nesses botes, né no Twitter e tal e aí tem essa série que é capitã bom deve ter uma porrada, né só o Instagram que não sabe que existe mas tem uma porrada esse aqui é 9870 quer dizer, acredito eu que deve ter uns 10 mil robôs desse e aí fica entrando nas lives pra tentar aumentar a popularidade desse bosta desse homem ah, preguiça eu tenho eu tenho muita preguiça eu tenho muita preguiça mas enfim diga também não sei o que o que canta nossa que difícil que é fazer live em você olha já tava eu já tava super caramba rainha, musa porque é muito difícil fazer live eu nunca tinha feito assim a capela e tal difícil mas foi foi bom foi importante não é difícil nas primeiras depois depois você se acostuma você corre a única coisa que eu vou eu tô há seis meses a única coisa que eu vou mudar é o horário por causa da minha família mesmo por causa da minha filha e eu fico até uma hora da manhã na casa da minha irmã sabe assim eu vou passar de oito às dez que é pra tentar dar um pouco de mais de privacidade pra minha irmã sabe mas depois que vai foi sim é enfim deixa eu ver uma música aqui eu eu tenho um pedido que eu não sei se você eu posso você sabe cantar mesa de bar mas eu não sei não sei eu acho não sei eu tenho eu tive pouca relação com com mesa de bar não sei não mas então quanto é que você acho acho que meu irmão cantou ela hoje se não me engano eu não eu não sei cantar mesa de bar é enfim eu pensei em fazer uma que não é conhecida mas que eu acho super importante eu acabei de fazer na live assim fiz até tocando na mesa porque é um horário que eu não posso tocar timbal e é uma música que fala justamente dessa enfim dessa relação do Brasil com o Brasil o Brasil e a África e tal e enfim vamos 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 ver o que que sai o Brasil não conhece a África mas a África sabe bem o Brasil o Brasil não conhece a África o Brasil não sabe bem do Brasil o Brasil não conhece a África o Brasil não sabe bem do Brasil o Brasil não conhece a África o Brasil não sabe bem do Brasil o Brasil não sabe bem do Brasil tá na cara tá na veia tá na cor tá no som do tambor tá na bunda e no olho do amor tá na cara tá na veia tá na cor tá no som do tambor tá na bunda e no olho do amor tá nos dias de branco tá nas almas da segunda-feira tá no brilho da fé dos filhos de irmãos já doia tá no suor e no sangue que a gente ainda derruma pois é o Brasil o Brasil afetar tá no suor e no sangue que a gente ainda derruma Axé Brasil África tá no suor e no sangue que a gente ainda derruma pois é Brasil na afetar tá no suor e no sangue que a gente ainda derruma Axé Brasil África não sabe ou não quer saber tá na cara da gente a gente vê não sabe ou não quer saber tá na cara da gente a gente vê não sabe ou não quer saber tá na cara da gente a gente vê não sabe ou não quer saber tá na cara da gente a gente vê O Brasil não conhece a África Mas a África sabe bem do Brasil O Brasil não conhece a África O Brasil não sabe bem do Brasil O Brasil não sabe bem do Brasil O Brasil não sabe bem do Brasil Que coisa linda Tá na cara? Tá na cara Ela é do disco do Air De 88 É linda Eu acho ela ótima Acho ela ótima E é de 88 O ano do Do centenário E aí ele escreveu Essa música Enfim, eu adoro essa música Eu tenho encantado muito dela ultimamente E aí eu já fiz hoje É a primeira vez essa música Você fez live hoje também, não foi? Eu fiz Eu fiz uma live Que durou um tempinho Foi bem bacana Foi bem legal Tem que fazer, né? É necessário Tem que botar O cara, assim, né? Pra ser escutado Tem que cantar Tem que falar É muita coisa, né? É muita coisa Muita coisa pra ser dita Sim E eu cantei muita coisa Que não é cantada Normalmente, assim Justamente Eu no final da live Falei uma coisa Que muita gente Pergunta Ah, a Gonzaguinha deixou música inédita E tal Tem música inédita E tem uma coisa Que vem vindo na cabeça Que é Sim Tem músicas ainda inéditas Que não foram gravadas Que estão Guardadas com a gente Mas se você Se a pessoa É uma obra imensa Se a pessoa Só conhece os clássicos Só conhece os clássicos Coração Sangrando Começaria e tal Tem muita coisa inédita Assim, é isso Vai ouvir os discos Porque é uma quantidade De coisa É um universo Que a pessoa vai descobrir Enorme Muitos olhares Muitos discursos Enfim Enormes E é um cara Que conseguiu gravar Praticamente todas as músicas Que foram censuradas Né Ele burlava Ele mudava o título Ele mudava o verso E tal Então E muitas dessas músicas Não são conhecidas Então É isso Procurem saber dele também Né Ele vai além Dessas maravilhosas Né Do Esplode Coração Do Começaria Sangrando O que é o que é Né É A Gadot cantou Uma agora Que é super importante Mergulha É uma música Extremamente importante É linda É linda É linda É difícil É beça É uma música Muito beça As duas gravações São lindas Né A gravação dele E a gravação da Bethany As duas são lindas Sim 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 É muito linda Muito linda E aí Você quer cantar Mais alguma coisa? Não sei Posso fazer mais uma E aí eu deixo Você seguir? É Você canta mais uma Pode ser? É Eu tenho Algumas pessoas Que pediram Algumas músicas Para cantar E Enfim Meia noite e 15 Eu espero que dê tempo De chamar todo mundo Você podia fazer mais uma Então Então também libera Libera a galera Para cantar Cantei a beça agora Para mim Não Então Você faz mais uma E eu chamo depois Tá Eu vou Então Deixa eu ver Uma aqui Vou pensar aqui Rapidinho Eu fiz uma Que também não é Muito conhecida Mas é de um disco Que o próprio disco O disco inteiro Para mim É de uma importância enorme E é uma letra Que é Que é Ao mesmo tempo Que ela é linda Ela é muito Ela é muito Triste Assim Mas eu acho Ela super importante Eu gosto muito Que é o plano de voo Você conhece o plano de voo? Não A música? Não Não? Nem o disco? O disco plano de voo Você já ouviu? O disco plano de voo Eu já vi Pela coletânea Entendeu? Mas eu não conheço o álbum Não conheço não Esse álbum é um álbum Muito bem importante Assim Bastante importante E Tem coisas Maravilhosas Assim Enfim Vou fazer o plano de voo Então Tá bem? Vou dar uma Colada aqui Porque eu fico bem nervosa Ave Levanta Vou e vai Em busca da quente luz do sol No ninho é preciso No outro lugar Onde agora o campo explode em flor Cuidado novo Ova nova Cria um novo dia Um novo amanhã Lá Ai desculpa Posso começar de novo? Claro Desculpa gente Não, não Não tem nada Sim, sim Ave Levanta Levanta Vol e vai Em busca da quente luz do sol O ninho é preciso No outro lugar Onde agora o campo explode em flor Cuidado novo Ova nova Cria um novo dia Um novo amanhã A nova vida Calma O agasalho Pelo menos do corpo O calor Voar se possível No frescor Do despertar Sereno Da manhã Pegar A luta A luta Desse Vento Sul Voando Sempre Em bando Sobre Os perigos Desse Imenso Mar azul Na flecha Informação Seguindo Sempre no sentido De chegar Da arma oculta No capizal Quantos quais Escaparão Do olho O dedo No gatilho Do engodo O apito Chama a atenção Do aço Arapuca Armadilha Quantos quais Mesmo assim Proceirão Voar Voar se possível No frescor No despertar Sereno Da manhã Pegar A luta Desse Vento Sul Voando Sempre em bando Sobre os perigos Desse Imenso Mar azul A luta 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 Música linda, eu não conhecia não Ela é linda Ela é linda Esse disco Esse é um exemplo vivo do que você acabou de falar Exatamente Existem muitas inéditas Só você pesquisar Os discos Botar um pouquinho As queridas Um pouquinho de lado E fuçar, porque tem muita coisa bonita Muita coisa bonita e importante Da onde saíram essas coisas lindas Que a gente gosta, tem mais coisa linda Que a gente não conhece Muito mais Obrigada Obrigada Obrigada, segue aí Obrigada pela homenagem a ele Sempre, que você sempre faz Volta e meia você faz Obrigada, obrigada de novo por chamar E siga Siga aí, cantando ele Beijo 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 Que coisa linda, né? Nunca tinha ouvido essa canção, gente Primeira vez Quando eu comecei a cantar na Lapa Alguns jornalistas falaram assim Mas ela só canta a música velha Eu cantava músicas velhas Que algumas pessoas nunca tinham ouvido Então eu acho que quando você ouve uma canção pela primeira vez Ela é inédita pra você Né? Eu acho Everton Coronet Tem um rapaz que o Alfredo Del Penho me disse pra chamar Everton Coronet Deixa eu ver se eu acho ele aqui Aqui Everton Coronet Romão Everton Coronet Romão Eu tô te chamando, tá, Everton? Eu não sei se ele tá vendo, gente O Alfredo Del Penho que me indicou Pra eu convidar ele pra cantar aqui Mas eu acho que eu vou fazer a Gugu, sabia? Porque eu não avisei Eu chamei assim Chamei meio no susto Tá vendo? O Alfredo Dá um toque nele Ver se ele ainda tá por aqui Isso com relação ao tempo e a música, né? Que a Gadu falou Gente, isso acontece muito Muito Eu lembro que teve uma vez que A Nilze gravou O Candeeiro da Vovó Da Dona Ivone E aí Teve um crítico que falou Que o Candeeiro da Dona Ivone Era mais novo do que o meu Candeeiro Como era Dona Ivone Eu deixei pra lá Mas eu achei tão escrotinho, sabe? Primeira comparação Depois Tudo Tudo que aconteceu É Então Mas é que eu chamei aqui E não entrou, Alfredo Vou fazer o seguinte Bom Eu vou chamar então mais uma vez Estou chamando ele aqui Estou chamando de novo Amores, por favor Deixa eu terminar de chamar aqui Depois eu chamo outras pessoas Eu já anotei aqui, tá? Não tá entrando Não tá entrando Não tá entrando Eu vou chamar então O que a mãe do Oral pediu Milhões de vezes aqui Eu vou chamar Pode deixar que eu vou chamar A Cláudia Garcia Peraí Cláudia Garcia Estou chamando Oi Oi Olá Tudo bom, querida? Olha quem tá aqui Que lindo Que delícia falar com você Tudo bom? Te ver de pertinho Tudo jóia Graças a Deus Tudo na Santa Paz Você Você pode chegar um pouquinho mais pra cá? Porque seu rosto tá pela metade aqui Tudo bom? Tudo ótimo E você? Tudo bem Você é de onde? De Brasília? Não Eu sou de São Paulo E moro em Goiânia há 14 anos Em Goiânia? Em Goiânia E todo um fã clube seu aqui Fanático em você E a gente fica aqui assistindo a live No ano do dia Então, a Mãe Dora Vi todas as artes no palco Eu sou de todas as artes no palco Eu tô cantando espérico, por mim, morena, entre uma bailarina de sapatilha de ponta, dançando, um grafiteiro fazendo esse quadro Então Então, mas tudo só Então é uma mistura da falls? E aí é um boteco O palco é um boteco Nós já fizemos dez vezes aqui em Goiânia É incrível Cantar Gonzaguinha é lotar a casa e falar de política de uma forma poética e muito verdadeira, né? Sim, sim. O seu som ele tá vindo com um rame junto, quando você fala. Ah, tá. Você quer que eu tire... Deixa eu ver, peraí. Deixa eu ver. Melhorou? Sim, sim, sim. Melhorou, sim. Tá. Então, falar de Gonzaguinha é falar desse Brasil, falar de amor, dar o Brasil, dessa política tão... Eu falo que ele fala de política de uma forma tão honesta. Sim. Tão de verdade. E mexe muito com a gente. Aqui em Goiânia o Gonzaguinha Entre Amigos tá indo pra décima primeira edição e é incrível. Que lindo, que lindo. E você gostaria de cantar qual música dele? Eu vou cantar... Eu sou uma pessoa muito otimista. Sou pisciana. Com acidente em câncer. Chorona, chorona, chorona. Ao quadrado. E aí, eu quero... Eu pensei, eu sou otimista e quero cantar. E vamos à luta, né? Que eu acho que é por aí. Sim, sim. Eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Eu ponho fé é na fé da moçada que não foge da fé que não foge da fé e enfrenta o leão. Eu vou à luta com essa juventude que não foge da raia a troco de nada. Eu vou no bloco dessa mocidade e não está na saudade e constrói a manhã desejada. Aquele que sabe que é negro o coro da gente e segura a batida da vida o ano inteiro. Aquele que sai do sufoco de um jogo tão duro e apesar do pesare ainda se orgulha de ser brasileiro. Aquele que sai da batalha e entra nu o tiquim e pede uma serva gelada e agita na mesa logo uma batucada. Aquele que lança o pagode e sacode a poeira suada da luta e faz a brincadeira pois o resto é besteira e nós estamos pela ir. Eu acredito mas eu acredito mesmo mesmo pra valer porque essa rapaziada vai mudar toda essa bagunça nessa rapaziada. Obrigada, minha querida. Obrigada. Eu acredito também, viu? Eu também acredito. Eu também acredito. Obrigada. Muito prazer, viu? Pela oportunidade. Prazer foi todo meu. Um beijo, querida. Beijo. Que linda. Cláudia Garcia. Fabiano Salek. Deixa eu ver aqui. Se ele está aqui ainda. O Fabiano gravou uma música com o Daniel Gonzaga. Oi! Querida. Tudo bom, querido? Que susto. Você não falou o meu nome e de repente apareceu. Não, eu falei cinco segundos antes de te chamar. Eu estou fazendo curso para a Gugu. Entendeu? a Gugu do Instagram. Tomei um susto, assim. Nossa, que maravilha. Fiquei muito honrado com o teu convite. Uma alegria pra mim, assim, imensa estar aqui. É tipo uma consagração de quarentena, assim. Muito obrigado. Eu tive a oportunidade, cinco anos atrás, de fazer muitos shows pelo Brasil num projeto lindo do Edu Krieger, do Marcelo Carlos, do Fábio Luna, quando eles homenagearam os 70 anos do Gonzaguinha. E o Daniel fez com a gente essa turnê. Então, foi aí que eu conheci o Dani e que eu me envolvi bastante, assim, com essa obra genial do Gonzaguinha, né? E agora o Sururu está completando 20 anos de trajetória, agora em outubro, com essa nova formação maravilhosa, né? Ana Costa e Alceu Maia, meu compadre Silvio Carvalho, comigo. Então, a gente... Ana Costa? Você não sabia? A gente, inclusive, já gravou um disco. Pelo amor de Luiz Inácio, eu não sabia disso. Pois é, Ana Costa... Que notícia maravilhosa! O Sururu virou um combo agora, né? Depois tem Alceu Maia, cara, Ana Costa... Alceu Maia, Ana Costa... Gente, que maravilha isso! Uma maravilha! A gente lançou o primeiro disco dessa formação no ano passado, né? Encontro Perfeito, o nome do disco. O primeiro disco só de canções inéditas do Sururu na Roda. Muitas parcerias minhas e do Silvio, parcerias com a Ana também. Que legal! Música do Rock Ferreira, enfim. E aí, a gente está comemorando esses 20 anos do Sururu, lançando uma série de singles até o final do ano. E o primeiro que a gente resolveu fazer foi Tem de Dia que de Noite é assim mesmo. Ah! É dessas músicas menos conhecidas do Gonzaguinha, né? Eu conheci esse samba no show, né? Que a gente fazia. E ele foi lançado em 83 no Alô, Brasil. E ele não deixa de ser uma uma forma alegre, uma vertente alegre da luta, né? Porque hoje em dia a gente ser feliz é uma forma de resistência, né? Ser feliz nos dias de hoje, né? Então, posso cantar para vocês? Sim, por favor. Então, tá bom. Muito obrigado, hein? Pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Vou pegar o tom com o pandeiro. E quem não quer alegria E quem não quer felicidade E quem não quer o coração Batendo sem qualquer dificuldade E quem não quer o carnaval Pela vida o tempo inteiro É claro que eu quero tudo isso e muito mais Porque eu sou um brasileiro É claro que eu quero tudo isso e muito mais Porque eu sou brasileiro Brasileiro Batuqueiro Brabuleiro Baderneiro Bandoleiro Sou o que você quiser Mas quero tudo aquilo que eu tenho de direito É o direito de qualquer Mas quero tudo aquilo que eu tenho de direito É o direito de qualquer E quem não quer alegria E quem não quer felicidade E quem não quer o coração Batendo sem qualquer dificuldade E quem não quer o carnaval Pela vida o tempo inteiro É claro que eu quero tudo isso e muito mais Porque eu sou um brasileiro É claro que eu quero tudo isso e muito mais Porque eu sou brasileiro Um brasileiro Batuqueiro Brabuleiro Baderneiro Bandoleiro Sou o que você quiser Mas quero tudo aquilo que eu tenho de direito É o direito de qualquer Zé Mas quero tudo aquilo que eu tenho de direito É o direito de qualquer Zé Querido Muito obrigado Tem de dia que de noite é assim mesmo O novo single do Sururu está aí em todas as plataformas digitais com a luxuosa participação do meu querido amigo Daniel Gonzaga E que música atual incrível, né? Pois é Tudo o que a gente mais quer nesse momento, né? Tudo o que a gente ama tudo o que a gente mais pode querer Exatamente É alegria, né? É conseguir É conseguir ser alegre no meio de uma pandemia e conseguir ser alegre ao mesmo tempo no meio desse Brasil maluco, né? Mas a gente vai conseguir A gente vai conseguir E ó Eu queria aqui sem nenhuma demagogia te agradecer por tudo que você tem feito ao longo dessa pandemia É incrível o que você faz a sua dedicação pra levar amor e levar amor pros corações e pra alma das pessoas E essa é uma missão do artista Ser um mensageiro de luz E você não imagina o quanto você tem sido uma mensageira de luz no meio desse caos todo Então, muito obrigado em nome da nossa classe Muito obrigado em nome aqui dos seus fãs Todos nós que admiramos tanto o teu trabalho e que é lindo demais Muito obrigado Obrigada, Fabiano Obrigada Viu? Beijo grande Beijo Beijo É claro que eu quero tudo isso e muito mais porque eu sou Eu vou chamar a Joana Eu vi que a Joana tá aqui Peraí Nossa, quanto tempo que a Joana não entra aqui, gente Há muito tempo Olá, minha querida Que saudade de você Há quanto tempo que você não entra aqui Ah, mas eu tô de olho todo dia em você Nessa noite linda, Joana Linda Linda Que bom A gente se vê de novo, amiga Sim Que bom Não, e a gente se encontrar falando desse homem incrível, né, Joana? Exato Incrível Incrível Necessário Importante Eu tava exatamente pensando nisso aqui agora da dimensão da dimensão fortíssima que o Gonzaguinha tem na minha vida Na vida de muitas pessoas obviamente mas na minha vida porque além de ter eleito o Gonzaga como porta-voz das minhas emoções e diárias porque ele me dizia muitas coisas importantes e também foi porta-voz da emoção de muitos brasileiros claro uma dimensão que a gente nem imagina mas tinha um diferencial com a gente o Gonzaga era meu amigo então amigo de frequência amigo de vir em casa de jogar baralho de tomar Ah, meu Deus Então assim quando se perde um amigo Tereza é uma lacuna que não se preenche é uma lacuna que não se preenche é um vazio que fica querendo a presença a gente não esquece a gente apenas adormece adormece todo dia lembra mas tá lá no fundinho do coração sempre sempre o quanto ele vai fazer falta não só na minha vida com um amigo mas na vida de todos os brasileiros nesse Brasil tão complicado Sim e artista como ele que não tinha que não temia a diversidade muito pelo contrário a diversidade fazia com que o verso dele ficasse mais afiado É, mas ele tinha um discurso muito de uma atualidade o discurso poético dele era de uma atualidade imensa e é isso que faz falta também hoje embora tenhamos muitos compositores maravilhosos da nova geração e ainda da nossa geração antiga que se fala como Chico Buarque que tem falado sempre aliás é um outro que eu adoro que tira o chapéu mas Gonzaga tinha essa coisa comigo da gente ser amigo muito próximo Gonzaga não precisava que eu falasse pra ele o que eu gostaria de cantar isso obviamente que não que ele tinha essa liberdade poética dele de fazer o que ele quisesse mas eu me lembro que ele gostava ele era um bom ele era um ele gostava de escutar ele assimilava o que a gente falava na nossa vida diária e daí das minhas canções pelo menos das muitas que foram criadas por ele pra mim como a voz quarto de hotel camisa do coração uma canção de amor camisa do coração eu abri com ela live é né é linda linda fala da vida da gente essa coisa de sair de casa de a gente se jogar na vida de a gente acreditar naquilo que realmente a gente gostaria de fazer e faz que é a nossa canção enfim e Gonzaga hoje seria um porta-voz um porta-voz das nossas angústias nesse país complicado esse país onde as pessoas gostariam de gritar coisas que ele gritou na época com tanta veemência com tanta verdade eu gravei inúmeras músicas dele né inúmeras né a falta que ele faz no cenário da música brasileira é imensa né e a falta que ele faz no meu coração é eterna é eterna mas eu queria cantar pra gente eu pra você pra esse público maravilhoso que tá hoje aí uma música que logo no princípiozinho da minha carreira ele fez pra mim aonde eu tava começando foi em 80 foi em 1980 né aonde eu muito menina né saindo ainda do subúrbio do Rio de Janeiro super tímida né sabia nem que era de que barra do subúrbio né olha eu morei em muitos lugares de subúrbio né mas me lembro quer que eu que eu faça aqui a conta louca da minha mãe que era um pouco ah eu quero ver o quanto tava perto aqui da minha área bom sucesso bom sucesso Ramos Nova Iguaçu Delfor Ramos olha aí perto deixa eu ver mais Teresópolis Petrópolis não mas aí já não é subúrbio subúrbio bom sucesso e Ramos bom sucesso Ramos Nova Iguaçu já é mais baixada Delfor Rous Delfor Rous Delfor Rous Delfor Rous também Tinha essa parada eu nasci em Bom Sucesso eu nasci no Hospital Central de Bom Sucesso ah sim Meia também aliás na verdade eu nasci no Meia nasci ali no entre Salgado Filho não entre o como é que é o nome daquele hospital lá em cima lá em cima naquele morrinho ali entre Meia e Roquidabano entre Meia tem um outro bairro ali bem pequenininho Linho Lins eu sou de Lins de Vasconcelos Lins de Vasconcelos ó Lins de Vasconcelos eu amo esse nome Lins de Vasconcelos imponente né sim sim mas aí voltando a música na música eu fui feita para me chamar quarto de hotel né aquela coisa da você está entre multidões dezenas de pessoas né mas no fim da noite né no seu quarto de hotel você se sente só embora né aquela coisa toda do amor e do carinho dos fãs fique distante daquele momento onde você realmente fica você e o telefone né aí ele fez assim não quero viver não quero viver não é essa desculpa é não goste de mim tão somente por aquilo que outros falam não me queiram bem simplesmente por aquilo que outros comentam procure saber como eu sou o que eu penso procure saber como eu vivo e o que eu faço eu quero algo bem mais profundo do que o ato de um simples abraço é genial né entenda que sou simplesmente o que chamam de gente sou uma pessoa que erra e acerta que chora e brinca e sente alguém que também necessita de um pouco de amor e carinho alguém que aprendeu que ninguém vai ser o caminho sozinho não quero viver por aí prisioneira de um quarto de hotel com telefone ao alcance da mão e uma linha direta com a solidão eu quero saber que em qualquer lugar e a todo momento vocês estarão comigo essa grande presença essa força que a voz que sai do meu coração linda né não quero viver por aí prisioneira de um quarto de hotel com telefone ao alcance da mão e uma linha direta com a solidão eu quero saber que em qualquer lugar e a todo momento vocês estarão comigo essa grande presença essa força que a voz que sai do nosso coração salve Gonzaga meu amigo querido onde quer que você esteja que a luz de Jesus esteja sob o seu espírito de luz que falta que você nos faz falta mesmo salve os seus 75 anos hoje né sim sim e você faz muita falta aqui também eu amo quando você entra viu adoro faz mais Gonzaga vou te fazer um pedido posso uma hora você lembra de fazer Paulo César Pinheiro tá sim sim já lembrei algumas vezes já lembrei várias vezes sim com você opa opa três problemas uma solução sim sim pode deixar tá anotado aqui tá bom minha querida amo você eu também peço você acalenta os nossos corações todos os dias e o bem especial beijo até já meu amor beijo tchau gente você sabe que agora mudou né agora é o convidado que se sai o instagram criou essa novidade incrível pois é como é que eu saio aqui vou ver como é que eu saio tem um x aí ah sim tô vendo tô vendo e deixa eu lembrar uma coisa Tereza um instantinho só que foi mesmo lembro na outra live não vou lembrar agora se lembrar escreve aqui vou te lembrar na outra live tá bom beijo fica com Deus beijo maravilhosa eu vou correr aqui tá eu vou chamar o Márcio Gomes ela é muito maravilhosa Oi Oi a mais linda tudo bom querido obrigada pelo vinho dei o CD pra minha mãe deu inclusive tem uma música ali que ela ama e que ela já cantou na live dela que é o Ai Mouraria é da Amália Rodrigues que eu sou muito fã sim e você sabe o que eu reparei hoje que muitos cantores aqui que cantaram Gonzaguinha tem uma inflexão do fado eu não sei se você anotou fazem acho que o Gonzaguinho é uma coisa fadista influência deve ser com certeza com certeza mas ô Tereza mais uma vez obrigado pelo carinho de chamar e eu vou falar só do Gonzaguinho só uma coisinha todo mundo já falou tudo mas eu quando gravei meu primeiro disco era um disco assim que eu banquei aquela luta né e eu lógico tinha que cantar uma coisa que eu era apaixonado que eu ouvia aquela música eu ficava doido ouvindo sangrando é uma música conhecida mas era uma música que eu me emocionava e depois quando eu cantava nos shows eu tava sempre me emocionando sangrando porque é é uma música de uma força ele descobriu ele pegou aquela coisa da voz o culto à voz né e colocou tudo nessa música então realmente a música que eu vou cantar pra vocês hoje e mais uma vez obrigado né Tereza obrigado você é tão gentil tão querida e tão necessária pra todos nós você tá com esse fundo aí maravilhoso eu vou pegar o que? vou pegar um fio pra eu ficar gata aqui ó eu adorei adorei os sírios hein então eu fui gravar fiz duas gravações hoje e aí eu você tá bonita tá demais mantive o sírio mantive essa minha camisa lindíssima eu sou vascaíno também olha aí como é que é o final do hino do Vasco? o final? no remo és imortal no futebol és o lado de união Brasil-Portugal Brasil-Portugal bravo bravo ah vamos lá o sangrando? vamos vamos ver pegar o tom aqui quando eu soltar a minha voz por favor por favor entenda que palavra por palavra eis aqui uma pessoa se entregando coração na boca peito aberto ou sangrando ou sangrando são as lutas dessa nossa vida que eu estou que eu estou cantando quando eu abrir minha garganta essa força tanta tudo que você ouvir esteja certa que estarei vivendo vejo o brilho nos meus olhos e o tremor nas minhas mãos e o meu corpo tão suado transbordando toda a raça e emoção e se eu chorar e o sol molhar o meu sorriso não se espante cante que teu canto é minha força pra cantar quando eu soltar a minha voz por favor entenda que é apenas o meu jeito de viver o que é amar e se eu chorar e o sol molhar o meu sorriso não se espante cante que teu canto é minha força pra cantar quando eu soltar a minha voz por favor entenda que é apenas o meu jeito de viver o que é amar eu acho eu termino quase chorando porque é demais pra minha cabeça é linda é linda é linda obrigado Teresa te amo tá obrigada viu querido estejamos juntos sempre tá sim sim Deus te abençoe beijo 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 um Brasil melhor sempre será o que nós existimos sim a arte vai vencer e eu você e todo mundo começaria tudo outra vez beijo 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 porque eu vou fazer o seguinte eu sei que eu sei tá eu sei que eu ontem prometi eu lembrei agora no finalzinho já no meio da live pra cá eu lembrei que eu prometi pro pro Lucas Ferraz que eu ia chamá-lo no início não consegui chamei o Serafine depois entrou todo um Gonzaguinha e eu acabei me envolvendo com a live não consegui chamar então amanhã promessas promessas eu vou cantar eu vou eu agora eu vou cantar Gonzaguinha porque se não me engano eu acredito que eu cantei eu cantei três músicas do Gonzaguinha eu queria cantar muito mais não me arrependo de nenhum convidado que eu chamei mas eu preciso cantar tá porque se não eu fico nesse ritmo de tem que chamar 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 e a gente acaba não e eu acabo não não cantando as coisas que eu separei o que eu tinha aqui eu não fiz nada na verdade deixa eu entender aqui eu fiz ser fazer e acontecer não foi? fiz caminhos do coração fiz feliz mamão com mel eu fiz eu queria muito fazer essa música quero amar você eu fiz gente me ajuda que adore aqui já de todas as maneiras que eu puder sentir você eu cantei isso? eu acho que não né não não fiz não não fiz não peraí parece até que eu jamais falei de amor parece até que eu jamais amei criança é mesmo assim bobagem beleza só fala maravilhas banais quero amar você de todas as maneiras que eu puder viver você por todos os caminhos que eu puder sentir você em todos os sentidos do prazer do prazer quero amar você de todas as maneiras que eu puder viver você por todos os caminhos que eu puder sentir sentir você por todos os sentidos do prazer ah que céu mamão com mel e eu nem preciso asas pra voar melhor é bem difícil de sonhar amar amar viver a vida com você amar sentir você mais que prazer tam 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 quero amar você de todas as maneiras que eu puder viver você por todos os caminhos que eu puder sentir você em todos os sentidos do prazer ah que céu mamão com mel e eu nem preciso asas pra voar melhor é bem difícil de sonhar amar viver sentir a vida com você amar sentir você mais que prazer mais que prazer tam 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 gente a Amora Pera tá aqui agora que eu vi uma da manhã eu comecei hoje um pouquinho mais tarde então amanhã eu vou continuar tá as músicas do Gonzaguinha que eu não consegui cantar hoje eu queria ter chamado o Raimundo Jonathan que pediu pra cantar deixa eu ver se ele tá aqui ainda porque ele passa aqui e e voa tá vendo nem tá aqui não tô conseguindo ver Raimundo tá aqui ainda não Raimundo não tá aqui não eu quero ver se eu acho Amora peraí Amora Pera vou chamar Amora depois eu faço alguma coisa pra terminar e a gente amanhã volta vou terminar o Gonzaguinha e emendo no tema de novela tá pretinho você tá aqui eu tô chamando Amora Olá minha querida Oi amor meu Deus eu te vi aos 45 do segundo tempo eu tô muito feliz comigo eu te vi o tempo inteiro tá tão bonito tá tão emocionante cara tá mesmo então amanhã é sobraram várias coisas aqui aí eu vou fazer amanhã não e você tem razão você cantou muito pouco eu acho que você tem que fazer uns três dias aí de papai é lindo lindo é uma energia muito boa Gonzaguinha né é muito muitas frequências né muitos muitos alcances tem todo o lugar do afeto tem a luta tem as crônicas tem muita coisa tem o gatilho forte né que faz a gente beber um pouquinho mais do que a gente quer tem vários tipos de gatilho inclusive esses todos né assim toda a batalha Brasil tem todo o amor né enfim tem o amor tem o desamor né isso tem o amor focinho bonitinho mamão com mel é tem o reverso da parada tem toda a entrega tem a memória de pai e de mãe é complexo deixa eu te falar duas coisas muito rápidas que eu sei que tu tá no aperto aí de tempo uma é eu fiquei muito emocionada e feliz que você começou tua live falando chamando o Serafine falando o acontecimento de ontem tem muitas gerações esperando esse acontecimento gerações que não puderam ver essa devolução isso é muito forte e no momento totalmente dominado né assim violento ainda contra o povo de santo é muito forte essa devolução realmente enfim fiquei feliz que você colocou isso logo de cara nessa live do papai assim fiquei mesmo fiquei então te agradeço mas sei que você tá falando de você também então enfim agradeço demais e a outra coisa que eu ia te falar é que você cantou Ser Fazer e Acontecer e essa é uma música que quando eu nasci o meu pai ainda era casado no papel com a mãe de Fernanda e Daniel e não era casado obviamente com minha mãe Sandra e ele não podia me registrar então até uma certa idade ele não me registrou assim no papel porque não podia porque tinha a ver com ela ser uma mulher que não era casada então essa música é pra isso pra esse acontecimento e aí fiquei emocionadona de te ouvir cantar nossa eu acho essa música tão importante Amora ela é muito forte ela é muito forte essa música e Mulher e Daí eu lembro eu tenho uma lembrança muito forte de eu cantar essa música Mulher e Daí e essa que eram minhas prediletas e eu vi uma vez minha mãe falando com a minha tia assim a Cristina tá cantando umas músicas músicas de mulher músicas de mulher eu era uma criança ai meu Deus e eu cantava na frente do espelho sabe ia tomar banho cantava interpretava no banheiro no chuveiro eu acho elas tão fortes e elas ensinam tanto a gente é eu acho me ensinou a ser a mulher tão cedo sabe quando eu nem entendia direito tem alguns versos ali que queriam dizer sabe assim ah não entende mas sente vai aprendendo a sentir vai se preparando pra sentir o que ainda não sabe tranco que vem né ainda é forte ó deixa eu te falar eu ah um monte de música que dá vontade de cantar fiquei pensando no João do Amor Divino que é uma música que não sei se você conhece mas que é sinistra é sinistra e eu não sei cantar muito sinistra inclusive vai doer vai ser meio pesado desculpa não e aí eu pensei a que eu mais pensei em cantar aqui contigo é o Dia de Santos e Silva sabe qual é sim 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 legal né é muito legal aí eu canto a Gendi e fico pensando muito nas falas do Sim nas falas sobre a cidade que ele pensa que ele tem que ele enfim mas enfim ela é assim é o dia subiu sobre a cidade que acorda e se põe em movimento um despertador bem barulhento badala bem dentro em meu ouvido levanto e engulo meu café corro e tomo a condução que como sempre vem cheia anda, para e me chateia e está quente para chuchu meu calo dói a certeza já me rói como e caramba a certeza já me rói perdi um pedaço da letra mas sonhei e fiz a fé no avestruz que vai me dar uma luz leva uma nota para a mão a tarde transcorre calma e quente nas ruas o sol fervilha a gente batalham como eu o leite e o pão que o gato bebeu e o rato roeu aumenta tudo aumenta o trem aumenta o aluguel e a carne também é mas sei vai melhorar pior que tá não dá pra ficar ai meu Deus se o avestruz der na cabeça vou ganhar dinheiro a beça faço minha redenção vou lá dentro do escritório do patrão peço aumento e ele não dá mostro a grana e a demissão a noite desceu sobre a cidade nas filas calor suor cansaço meu corpo está que é só bagaço insista de pé de teimoso eu desejando a minha cama furam a fila alguém reclama louvaram a mãe do rapaz que diz que faz e desfaz e o danado do avestruz também não deu minha mulher vai reclamar o dinheiro que era seu que o gato roeu que o gato comeu que alguém se lambeu crônicas crônicas essa música é maravilhosa é hilário é maravilhosa é um pedaço da letra gente é o nervoso pouco importa mas enfim alegria enorme querida e enfim tô aqui te vendo e tô sempre te vendo a gente às vezes fica aqui aos prantos e enfim tá tamo junto tô feliz Pedro Rocha tá te mandando um beijo aqui enorme todo emocionado enfim é isso tamo junto manda outro pra ele tá bom? mando obrigado por essa comemoração de Gonzaga e de Brasil e de estar junto pois é amanhã 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 vai continuar um pouquinho não sei se durante toda a live mas pelo menos as músicas que eu separei pra cantar e eu não consegui hoje mas também não me arrependo porque foi tão bonito a morte foi bonito demais eu vi eu vi tudo você acha? vi Gadu falar vi todo mundo cantar vi Daniel vi Fernanda vi nossa vi todo mundo lindo 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 felicidade uma alegria poder comemorar essa obra esse cara infelizmente atual pelo atraso do Brasil mas pra nossa sorte tê-lo como um compositor que que não morre que não morre não obrigado Sherry boa noite pra você um beijo até já beijo beijo gente a ideia a ideia não morre sabe eu fico lembrando da fala do Lula né quando ele foi preso que ele dizia assim vocês podem prender a pessoa mas a ideia tá aí a ideia tá na rua a ideia não morre não a ideia não morre o fato do Gonzaguinha não tá mais aqui de corpo presente de corpo físico né é a gente lamenta né a gente que eu digo eu que não conheci e lamento por não ter conhecido o Gonzaguinha mas eu acho que a ideia dele tá aqui nas canções dele continua continua pelos filhos sabe e e é muito forte uma ideia forte como essa não morre assim não é eu vi que o pretinho tá aqui o pretinho se não me engano fez a turnê Gonzaguinha também então pretinho eu quero te convidar amanhã pra você vir aqui eu tenho três minutos tenho três minutos pra pra terminar minha live eu primeiro quero agradecer a todo mundo que passou eu queria eu gostaria de ter chamado é quem que faltou chamar faltou chamar o Alfredo Del Penho faltou chamar a pessoa que o Alfredo Del Penho me falou pra chamar o coroner eu não consegui pretinho vem amanhã por favor tá e eu vi que a maravilhosa Grazi tá aqui muita saudade dela porque ela teve o Instagram hackeado e ela e ela voltou agora então Grazi se você puder voltar aqui amanhã amanhã eu vou fazer tema de novela mas antes do tema de novela eu vou cantar todas as músicas do Gonzaguinha que pelo menos que eu separei pra cantar e eu não consegui tá é é muito tô falando o tempo que eu tenho pra cantar Lúcio Sanfilippo também convidei pra cantar e não tive tempo de chamar vou fazer uma bem rapidinho aqui pra ver se eu consigo eu não posso essa live tem que ser salva de qualquer jeito tá bom amo vocês é socorro primeiro você me azucrina me entorta a cabeça me bota na boca um gosto amargo de fel depois vem chorando desculpas assim meio pedindo querendo ganhar um bocado de mel não vê que então eu me rasgo engasgo enguno replito estendo a mão e assim nossa vida é um rio secando as pedras cortando e eu vou perguntando até quando são tantas coisinhas miúdas roendo comendo arrasando aos poucos o nosso ideal são frases perdidas num mundo de gritos e gestos num jogo de culpa que faz tanto mal não quero a razão porque sei o quanto estou errada o quanto já fiz destruir só sinto no ar o momento em que o copo está cheio e que já não há mais pra engolir veja bem nosso caso é uma porta entreaberta e eu busquei a palavra mais certa vê se entende o meu grito de alerta veja bem é o amor agitando o meu coração a um lado carente dizendo que sim e essa vida da gente gritando que não beijo eu busquei a uma mulher que não eu busquei a duas ou a